Segundo o Decreto Distrital 42.094, 2021, Regimento Interno da Procuradoria Geral do Distrito Federal, é correto afirmar que o procurador-corregedor manterá o sigilo necessário à elucidação dos fatos e à preservação da honra e da imagem dos investigados, respondendo civil, penal e administrativamente pelos abusos e excessos que cometer. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 97. Parágrafo 3º. O procurador-corregedor manterá o sigilo necessário à elucidação dos fatos e à preservação da honra e da imagem dos investigados, respondendo civil, penal e administrativamente pelos abusos e excessos que cometer. Pabarito 93.10 god classe de formato da ominais shooting de formato simples.